Olá, que bom ter vocês aqui mais uma vez comigo, já já estamos começando um filme terapia. Hoje nós vamos falar sobre o filme O Sócio. Pronto, está funcionando no Instagram e acredito que também esteja funcionando já no Facebook e no YouTube. Pronto, estamos conectados. Maravilha. Pronto, estamos todos conectados. Então, gente, estamos aqui retomando de novo o filme terapia e hoje, para quem não me conhece ainda, sou Vandely Pantolfi, sou psicanalista, sou terapeuta em regressão e ressonância psicoterapêutica. São técnicas que a gente trabalha online, que te ajuda a se libertar dos seus conflitos. Nós temos vídeos aqui no canal, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, para quem se interessar. E também, se você quiser alguma informação, é só entrar em contato com a minha bio. Mas hoje a gente vai falar, na minha bio tem o link, tá bom? Tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram. O que é o projeto Filmeterapia, gente? O projeto Filmeterapia é um projeto que eu criei porque eu amo filmes. Amo filmes, séries. E aí, assistindo os filmes e séries, eu encontrei uma nova forma de dividir com você minha visão psicoterapêutica do enredo dos personagens, né? Com o objetivo, gente, de esclarecer os relacionamentos dos personagens de uma forma que você possa entender as suas relações no dia a dia também, se colocar no lugar desse personagem e procurar se entender ali se tem algo que se parece com você. Por quê? Porque é uma forma, assim, de você se autoanalisar assistindo o filme. Então, eu trago tudo isso para a nossa vida real, né? Como entendimento de vida. Para quê? Para que a gente possa se libertar de conflitos. E que você possa também, assim, conforme aqui a gente vai abordando o Filmeterapia, você também possa, de alguma forma, aí, se identificar e perguntando, e a gente vai respondendo também durante o Filmeterapia, ou através dos personagens aí, nas emoções que a gente vai abordando, para que você se encontre e descubra aí, talvez, uma forma de você se libertar de um conflito parecido com o que está vivenciando o personagem do filme. Bom? O filme de hoje é O Sócio. Esse filme é de 1996 e foi apresentado pelo Netflix. Então, eu vou falar rapidinho aqui um resumo do filme. Laura Aures, Yuppie Goldebert, é uma especialista em investimentos. Ela trabalha na empresa Manchester, onde o proprietário é bem machista, sabe? Não valoriza muito a mulher como profissional. Apesar de ela sofrer, né, com esses preconceitos diversos, ela executa o trabalho dela de boa, né? De uma forma bem competente, porque ela é competente e brilhante. Mas que acaba sempre recebendo os créditos é seu colega, o Frank, Frank Peterson, que é o ator Tim Daly. E aí, há uma situação onde ela foi passada para trás. Ela pensou que ia receber o cargo de vice-presidente e foi passada para trás, tanto pelo colega quanto pelo dono da loja, né? Dono da empresa. Então, ela cansada, sabe, desse comportamento machista, a Laura se demite. Ela acaba se demitindo e abre sua própria empresa. Porém, logo, logo, ela vê que nesse meio de investimento, né, ali nos anos 90, trabalhando com dinheiro, em 1996, o machismo impera. Então, ela não vendo outra solução, né, para dar credibilidade ao novo negócio. Sabe o que ela faz, gente? Ela inventa um homem. E dá um nome. Tem tudo. Ele tem tudo. É o senhor Robert Kurtz, que passa a ser seu sócio de fachada na empresa. Ela inventa um nome e joga no negócio. Pois é, mas nesse negócio, quem é esse Robert Kurtz? É ela mesma, né? E ela quem trabalha duro, com a ajuda da Sally, que é a sua secretária. E logo, Kurtz, que é esse homem inventado, o sócio, ele se torna mais famoso que ela. Mesmo não aparecendo em público, e talvez por isso mesmo, né? Porque não aparecia, despertava mais curiosidade. E ele acaba levando o crédito de toda a empresa, apenas por ser um homem. Todos os endeusam. Mas, na verdade, quem trabalha duro mesmo é a Laura. Laura, assim, o filme segue, até que ela percebe que, por mais que use sua habilidade, sua competência, sempre quem leva a fama é um homem. Mesmo que seja inventado, que é o caso do Robert Kurtz. Então, isso se transforma em um grande problema. Maravilha, né? Então, deixa eu só mandar um comentário aqui. das pessoas. Vamos ver se eu consigo aqui. Bom, vamos lá. Comentário. Hoje eu estou estrelando um novo aplicativo aqui no Instagram. Então, vamos ver se funciona. Instagram, YouTube, Facebook, estamos ao vivo agora, tá bom? Então, o que esse filme o que esse filme de 25 anos atrás, né, tem a ver com as suas emoções hoje, em 2021? É aí que eu quero chegar. Vamos lá. Mas antes, eu quero deixar bem claro, gente, que eu não estou levantando bandeiras a favor ou contra comportamentos. E nem tenho, sabe, a intenção de contar o filme aqui pra vocês. Portanto, vamos lá com um mínimo de spoilers. Tá bom? Então, beleza. Sejam bem-vindos aí quem está me assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Fique aqui com a gente, que a gente vai falar um pouquinho, principalmente pra vocês, mulheres, né, sobre o preconceito que a gente sofre ainda hoje, né, e principalmente em nível profissional. Laura Aures, em 1996, uma mulher e negra, no momento em que no seu meio de trabalho, o machismo impera, né, que é o filme O Sócio, que a gente está falando hoje, numa visão psicoterapêutica, tá bom? Portanto, as empresas, naquela época ainda, né, eram comandadas somente por homens, né, as empresas de investimento. Porém, gente, se a gente prestar um pouquinho de atenção no filme, a gente vê que o machismo está também nas mulheres. E por incrível que pareça, isso continua até hoje, em 2021, né, ainda existem, né, muitos machistas aí, mas muitas mulheres também com comportamento machista. E o machismo a gente vê ali na própria personagem, a Laura. Por quê? Pois quando ela ainda está na empresa Manchester, ela esquece-se que é mulher, ela só se vê com o seu talento, sua competência. Então, ela nem pensa nisso, porque para ela não tem, não faz nenhuma diferença mulher ou homem, né? Mas ela acaba também nem valorizando a secretária, a Sally Dugan, simplesmente também porque ela é mulher. Olha só que coisa, né? Parece que mulher é invisível naquele meio de negócios, até mesmo nos cargos mais baixos. Então, boa noite, Almira, seja bem-vinda, oi Carol, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos, eu estou aqui olhando no celular, porque eu estou com um novo aplicativo e a gente está fazendo ao mesmo tempo no Instagram, YouTube e Facebook. Que bom ter vocês aqui com a gente, viu? Que maravilha! Então, parece que a mulher era invisível naquela época, né? E ela não percebe, nem ela percebia isso, até que a sua secretária lhe chama atenção para isso. Beleza, Vanderlin, mas o que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero falar aqui para vocês? Eu quero dizer que a gente está mergulhado em nosso meio de vida, a gente fica ali tão mergulhado na nossa vida que às vezes a gente nem percebe que nossas crenças enraizadas, elas acabam se depondo, né? Se depõem até contra nós mesmas, que foi o caso dela. Então, sem que a gente acabe percebendo, a gente acaba se submetendo a uma série de situações que a gente não quer, mas por conta dessas crenças que são de forma inconsciente, a gente acaba se submetendo. E é o que acontece nessa comédia, quando Laura quer vencer profissionalmente, mesmo sabendo da sua capacidade e que pode se sair bem como profissional, o que acontece? Ela deixa se submeter à crença e aceitação da sociedade, ou seja, de que em negócios de investimentos financeiros só os homens são capazes. Olha aí, que coisa, né? Ela, na verdade, ela não acredita nisso, porque ela sabe do potencial que ela tem, ela é uma ótima profissional. Para ela, não existe distinção de sexo, existe competência de pessoa para pessoa, mas ela acaba se submetendo à situação para poder vencer, para poder criar essa empresa para a empresa dela se manter. E é claro que condutas assim têm sempre um preço a pagar, quando você não se respeita pelo que você é, principalmente nós, mulheres, precisamos nos respeitar e o respeito começa com a gente. Então, nós como seres humanas, gente, a gente tem que entender que não podemos ficar submissas a uma crença, a uma ideia, a um preconceito, ou seja lá o que for que impeça de sermos quem somos, né? Afinal, é para isso que todos estamos aqui nesse mundo, para escrever a nossa história, para deixarmos a nossa mensagem no mundo, para sermos nós mesmas e jamais a gente deve permitir que alguém ou algo nos tire esse direito. Mas é fácil isso, Vanderlin? Não. Na maioria das vezes não é fácil, né? Porque ainda a gente vive no momento machista, ainda existe machismo por aí, né? E por muito tempo, gente, sabe? Eu nem percebi o machismo na minha vida. Eu achava que isso acontecia, sabe? Lá fora, com as outras pessoas, jamais percebi no meu meio. Eu sempre me achei à margem disso. Até quando comecei a fazer terapia e com autoconhecimento, né? Através da terapia, que a vida toda eu estive no meio machista e nem percebia. Olha aí. Por quê? Meus pais, como a sociedade, né? Traziam e trazem crenças de valorização do homem detrimento da mulher. Eu entendo, eu entendo como terapeuta, eu entendo, é compreensível, né? Afinal, a conquista do feminino começou há poucos anos, né? Lembram dessa frase, atrás de um grande homem tem uma grande mulher? Quem lembra dessa frase aí? O que vocês acham dessa frase hoje? Mas na época era até um valor para a mulher, né? atrás daquele grande homem tem uma grande mulher. Atrás. Pois é, e quanto tempo se acreditou nisso? Não foi? Muito tempo a gente acreditou nisso. Então, gente, dessa forma, a gente acaba entendendo que nossos inconscientes estão repletos dessas crenças. E por mais que a gente tenta vencê-las, fica muito difícil sem a ajuda de um profissional. Por quê? Um profissional vai te ajudar a mergulhar no inconsciente e eliminar essas crenças que acabam nos limitando, principalmente nós, mulheres, né? Que tinha que ter uma conduta submissa, que era assim que devia ser, né? Que foi passar de geração de mães para filhas, né? Hoje, em 2021, a gente vive um momento bem diferente, graças a Deus, em relação a esse tipo de preconceitos, né? Por quê? Boa noite, Virgínia, seja bem-vinda, que legal, que bom ter você aqui com a gente. Então, hoje a gente, graças a Deus, vive um momento mais tranquilo. A Virgínia assistiu o filme, né, de Virgínia? O sócio, achou ótimo, vai contribuindo aí com a gente. Então, hoje, né, graças a Deus, esses preconceitos são bem melhores, né? A gente conquistou mais valorização profissional. Quantas mulheres a gente vê hoje aí, né, à frente de muitas empresas, né? Mas não é fácil, e não tem sido fácil até hoje para nós mulheres, né? A mulher tem muita competência, a mulher tem muita perseverança, ela tem muita habilidade, a mulher tem muito comprometimento, e com tudo isso, ela tem conseguido provar que é tão capaz quanto o homem profissionalmente. E hoje, a gente já ouve a frase, né, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, não é isso? Hoje a gente ouve muito essa frase. Atrás, antes era atrás de um grande homem tinha uma grande mulher. Hoje, aí, o filme em 1996, 14, quase 20 anos, 1996, 2004, 2020, há mais, há 24 anos, há 25, 20 e poucos anos. Então, ao lado de um grande homem ter uma grande mulher, hoje a gente já ouve essa frase, né? Gente, mas ainda a gente tem muita conquista, sabe? Pois esses preconceitos estão tão enraizados na nossa mente que, de fato, a gente não percebe mesmo, né? Oi, Ana, seja bem-vinda, que bom ter você aqui com a gente. Então, esses preconceitos são passados de geração a geração, pela família, pela sociedade, pela cultura e até pela religião. Então, a gente é superá-los só mesmo com o autoconhecimento, né, que vai lhe permitir entender o seu lugar de igualdade de direitos no mundo, né, de igualdade de direitos com o homem, pois todos nós temos capacidades, temos habilidades, né, e independe do sexo, idade, raça, né, seja lá o que for, etc. Eu tenho grandes exemplos na família, né, de mulheres fortes que superaram essas crenças, né, começando com a minha mãe, né, que sempre batalhou muito na vida, uma guerreira, eu tenho muito orgulho dela, né, ela amava pescar, o hobby dela era pescar. É um hobby, né, conhecidamente masculino, né, principalmente ali na década de 80, 90, mas minha mãe nunca se intimidou, não, e nas excursões que ela fazia de pescaria, que ia mais de 20 homens, né, e somente ela de mulher, ela não se incomodava, pois amava pescar, pra ela o mais importante era isso, e por isso ela acabava vencendo qualquer preconceito. Claro, claro que sempre tinha um ou outro homem que comentava, né, mas ela estava sempre na companhia do meu pai, e jamais se importou com esses comentários machistas. Então, ela gostava de pescar, e ela se colocou, né, em relação a isso, e falou, comente o que quiser, eu gosto, e não é porque os homens pescavam antes que eu não posso pescar, então eu tenho grande admiração, além de uma grande guerreira, que a minha mãe sempre foi, ela sempre conseguiu viajar com, né, praticamente, normalmente ela era sozinha no meio de todos esses homens, e sempre foi muito bem respeitada, e venceu o preconceito em relação a isso. Tem uma senhora também que eu admiro muito, que é a dona Terezinha, que é a mãe da minha cunhada Maria Angélica, ela é uma senhora de 92 anos, é a dona Terezinha, ela é lúcida, gente, né, e tem uma excelente saúde, graças a Deus, uma pessoa muito inteligente, que eu admiro muito, estudiosa, da moral, da religião, criou seus três filhos, né, há mais de 50 anos atrás, praticamente sozinha, com muita honra, com muita coragem, né, e sempre ela viveu para servir a Deus, né, ela é da Igreja nesse ano, então ela ministra a Jorê até hoje, então, para mim, ela é um exemplo de pessoa, é uma pessoa assim, é um exemplo a seguir, né, e ela jamais se fez de vítima, eu tenho muita admiração pela dona Terezinha, é uma pessoa maravilhosa, foi costureira, costurou muito tempo, até hoje ainda, com 92 anos, ela coloca agulha na linha, agulha na linha é bom, né, a linha na agulha como ninguém, ela é ótima, eu tenho grande admiração por ela, e também pela sua filha Angélica, minha cunhada, né, que ela se tornou uma grande empreendedora no ramo de imóveis e eletrodomésticos, num comércio que no passado também era praticamente masculino, mas para ela nunca existiu isso, tem competência, habilidade, tem muito orgulho dela pelo que ela conquistou, a minha irmã Roserly também, né, que também é empreendedora no ramo de imóveis e decoração, ela se destaca como designer de interiores, e assim como também terapeuta, ela terminou agora o curso, foi com muita dedicação, então, de terapia regressiva, eu admiro bastante também a habilidade que ela tem, e como ela trabalha, né, também faz umas decorações que eu sou super fã dela, assim, que ela tem habilidade na decoração, no designer, e tem a minha querida e a minha princesa, minha filha Fernanda, que batalhou muito, é uma guerreira, e hoje trabalha, e é valorizada numa grande empresa, como coordenadora de trade marketing, eu acho que é trade marketing, acho não, é, de trade marketing, mas continua trabalhando muito, sabe, se dedicando e comprometida com a sua profissão, então, são grandes mulheres, como essas que estão assistindo aqui, eu vi que entro a Ana, tem a Virgínia, tem a Almira, tudo mulheres guerreiras, mulheres bataradolhas, são mulheres, assim, que eu admiro bastante, né, e tenho muito orgulho, tantas outras, que se eu fosse falar aqui, a gente ficaria a noite toda, elogiando todas essas mulheres maravilhosas, que venceram, muitos preconceitos, e eu também tenho orgulho de mim mesma, da minha dedicação, do meu comprometimento com os meus clientes, com minha profissão e com vocês que estão aqui, né, sempre me incentivando, eu sou muito feliz no que faço e tenho orgulho disso, sabe, e é isso que eu desejo para você, mulher, que se sinta também orgulho de que você, de quem você é, né, e o homem também, né, nós temos aqui o João que entrou aí, seja bem-vindo, João, então, o que eu desejo é que você sinta orgulho de quem você é, né, vencendo os preconceitos, vencendo as nossas próprias crenças, nem todas essas mulheres maravilhosas fizeram terapia propriamente dita, né, como a gente fala, mas aprenderam com uma vida, né, e tornaram isso experiências maravilhosas, são aprendizados, não se vitimaram a vida toda, pode ser que em algum momento ali e tal, mas foram em frente, enfrentaram, né, boa noite do Carmo, seja bem-vinda, mais uma mulher aí maravilhosa, mais uma outra batalhadora, tá aí no Facebook, a qual a gente, a qual eu admiro bastante, então, e essas mulheres, elas não ficaram se vitimizando a vida toda, foram pra frente, foram ganhar o seu lugar na sociedade, mostrar que são competentes, né, nós somos tanto competentes quanto os homens, ninguém quer ser melhor, a gente só quer ter o mesmo direito, e eu não tô, Almira, obrigada, vocês são maravilhosas, você, Ana, vocês são ótimas, então, e eu não quero, não tô aqui levantando bandeira pra feminismo, machismo, nada disso, gente, eu só falo do machismo porque sempre interou na sociedade, né, e que graças a Deus a gente tá conseguindo vencer isso, e nesse filme é muito legal, se você não assistiu, assista, né, porque no filme, Laura, ela não fez terapia direta, mas procurou uma forma de ser vista, usando as armas que a própria sociedade impõe, né, porém, logo ela percebeu que essa conduta, gente, só mostrou-lhe o mesmo do que já vinha enfrentando, ou seja, a valorização do homem, em detrimento a mulher na capacidade de gerar uma empresa de investimento ali nos anos 90, por mais que ela fizesse, gente, ela estava sempre à margem ou atrás da representação masculina, então, veja o quanto a gente já superou, né, hoje eu tenho muito orgulho de ver tantas mulheres vencendo tantas barreiras, porque nós somos competentes, Deus nos fez na mesma condição, né, quem mudou tudo isso foi a sociedade através dessas crenças limitantes aí. O que ela fez, então? É, Laurel, Laurel, opa, Laurel, no filme, ela acabou se frustrando, como acontece com a gente, né, quando a gente tenta vencer essas barreiras, esses preconceitos, né, ela acabou mergulhando em si mesma numa desilusão, assim como a gente faz também, né, quando a gente se sente menor que os nossos problemas a superar. E ficou assim por alguns dias, até que sua secretária encorajou a encontrar um meio de superar tudo isso. Que bom, né, a gente sempre tem uns anjos a nos ajudar a superar. E quando a gente não consegue sozinho, como eu falei, vai buscar ajuda profissional. ao contrário do que muitas pessoas pensam, gente, a frustração é importante como oportunidade para crescer, né, pois faz com que a gente volte para dentro da gente, reveja as nossas posições, experimenta, experiencia, e veja o que não está legal. E se tivermos coragem, decidimos em prol da nossa felicidade. Eu digo isso porque não é fácil você ter coragem, mas quando você tem coragem, você vai e realiza. Olha aí o exemplo dessas mulheres que eu falei há pouco, tá bom? E o que isso tem a ver com você? Ah, é isso aí, tudo, principalmente quando se é mulher. Parece que a prova é muito mais pesada, né, o homem nos ajuda, mas normalmente a mulher que está sempre fazendo tudo, né, a responsabilidade parece que é sempre maior para a mulher. A gente vive ainda numa cidade muito machista, como eu falei, tanto na visão de muitos homens como de mulheres, como eu disse também. Tudo isso por conta das crenças limitantes que foram depositadas, né, como eu falei, geração em geração. Como já disse aqui, não estou afim de levantar essas bandeiras, o que eu quero é te levar a uma reflexão do que está te impedindo de buscar suas realizações, sejam elas quais forem, né, entenda que enquanto vivas sempre teremos algo a superar, né, e isso é bom porque é isso que nos faz fortes, isso que nos faz melhores. Porém, gente, muitas de nós se escondem no conforto dessas crenças, vivendo uma vida medíocre, né, quando poderia ter uma vida muito mais de sucesso, de felicidade, sucesso, eu quero dizer, não é dinheiro, não é fama, mas é realização pessoal. Então, quando poderia se superar e deixar sua marca no mundo, sua mensagem, porque todos nós temos uma mensagem a entregar, né, e não podemos nos esconder através dessas crenças, do preconceito, né, a minha intenção aqui é te desafiar a lutar por sua felicidade, sair do conforto limitante e aprisionante e se superar como ser humana. E como fazer isso, Vanderli? Bom, comece fazendo uma reflexão da sua vida. Como estão seus relacionamentos? Como está você com você mesma? Como estão suas emoções, sua família, sua profissão? Como está o seu propósito de vida? Porque todos nós o temos. Você tem se escondido atrás de uma crença ou de uma ideia, de um preconceito, dos filhos, do marido, da profissão, da própria vida? É, muitas pessoas usam tudo isso aí como desculpa. E fica vivendo aquela vida, né, de tristeza, só vendo as outras pessoas se realizarem. Menina, mulher, se permita romper com essas crenças limitantes que te submetem, que te são barreiras para a tua felicidade. No filme, enquanto Laurel, uma hábil excelente profissional, não se valorizava, também como uma mulher, ela não era completa. Por quê? Porque ela está negando a sua essência. Se ela própria se nega a isso, pela lei da sincronicidade, atrai pessoas e situações que não a valoriza como mulher profissional. Entendeu? Se você não está se valorizando, o mundo não vai te valorizar e você vai atrair pessoas e situações que também não vão te valorizar. Entenda que você pode estar fazendo a mesma coisa agora, não se valorizando. Ou por ser mulher, ou por se sentir inferior, ou por achar que não merece, porque alguém lhe disse isso na infância, ou porque alguém ainda continua a lhe dizer isso até hoje. Como já disse, vou repetir de novo, não estou dizendo que é errado e certo, não é o objetivo aqui. O que eu estou dizendo é para você romper com essas crenças limitantes e preconceitos descabidos, que te fazem sofrer e que te impede de ser verdadeiramente feliz. Bom, gente, mulher ou homem, todos merecemos respeito e igualdade de direitos. Portanto, a frase agora, para mim, é o seguinte, lado a lado, mulheres e homens, homens e mulheres são grandes seres humanos. Olha aí. O que vocês acharam dessa frase? Pois bem, eu acho que com certeza assim fica bem melhor, não é o lado de um homem, lado a lado, mulher e homem, homem e mulher, são grandes seres humanos. Então, minhas queridas mulheres, sei que não é fácil olhar para dentro de si e admitir tudo isso em você. Mas, profissionais como eu, como a Ana, que entrou aí agora no Instagram, como a Virginia, a gente pode ajudar vocês. Com a terapia regressiva, a gente ajuda você a deixar, a gente ajuda você a buscar o problema onde ele existiu, essas crenças, e para poder superar todas essas crenças, esses preconceitos e entender o seu momento da sua vida, se libertando disso tudo e sendo feliz. E para você, ainda que não entendeu o que está acontecendo na sua vida e que você está com dificuldade para decidir, vou deixar uma frase que sempre eu costumo dizer aos meus clientes e aí alguns estão me assistindo vão lembrar disso. Numa relação, seja ela qual for, quem sofre é quem tem que mudar. Lembra disso? Pronto, espero que tenha gostado da nossa visão psicoterapêutica do filme, o sócio, que eu achei super legal, é uma comédia, mas nos traz muito de nós mesmas, mulheres. e se fez algum sentido para você, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, me siga no Facebook, no Instagram, pois esse filme terapia tem um único objetivo, te ajudar a você se encontrar e ser uma pessoa muito mais feliz. E hoje, particularmente, as mulheres. Então, se você gostou disso, compartilhe com as mulheres que você ama, com as suas filhas, com as suas irmãs, com as suas amigas, mães, e para que todas também entendam o quanto é importante a gente tomar decisões, não ficar se vitimizando, ir para frente, mostrar quem nós somos e a mensagem que a gente veio dar aqui, porque todos nós viemos com esse objetivo de sermos felizes e deixar a nossa mensagem no planeta. Então, eu queria agradecer demais vocês que ficaram comigo até agora, um beijo enorme para vocês, como eu disse, compartilhe compartilhe esse vídeo se fez sentido, eu vou depois publicar aí no Instagram, porque eu acho que de imediato agora ele não vai aparecer, por conta de um aplicativo que eu estou usando hoje, mas eu vou colocar ele novamente aí, e vocês compartilhem, mandem aqueles aviãozinhos para essas mulheres maravilhosas que vocês também admiram, e esses homens também que admiram essas mulheres maravilhosas, porque um grande homem sempre vai estar lado a lado com essas mulheres maravilhosas, e somos todos nós. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, para vocês aí do Instagram, e se gostaram, gente, vamos voltar, estamos voltando aí com o filme terapia, e com essa intenção, de sempre trazer os filmes para a gente trabalhar as nossas emoções, numa versão diferente, mais rápida, mais light, mas com o objetivo de trazer para vocês esse tipo de emoções que você pode estar buscando dentro de você, os filmes para mim são maravilhosos, ó, eu estou assistindo, acho que é o Império, como que chama gente, oh meu Deus, Júpiter, é o Império de Júpiter, algo assim, lá no Facebook, no Instagram, Oxe, no Netflix, gente, é maravilhoso, ah, que bom do Karma, que você vai compartilhar, obrigada, se vocês todas compartilhar, vai estar ajudando a gente aí, essas mulheres maravilhosas vão saber, né, e vão buscar dentro de si o amor que existe dentro delas, e a sua missão, e se libertar de preconceitos e medos que estão impedindo essas mulheres maravilhosas de trazerem a sua missão, de darem a sua mensagem, a sua palavra. Gente, assiste essa série, ou é o Império, ou é o legado de Júpiter, algo assim, é muito legal, estou assistindo, já assisti a primeira, o primeiro episódio, não, acho que ela vai ter mais episódios, mas eu já assisti a primeira parte, que eu acho que são oito episódios, e é muito legal, porque eles estão trazendo as emoções dos super-heróis, a dificuldade do relacionamento das gerações dos pais que tiveram que servir à humanidade, a carência que os filhos tiveram em relação a isso, a inveja da situação dos irmãos, nossa, super legal, da gente ver que os super-heróis, eles também sofrem, né, com as suas emoções, eu achei perfeito, para a gente que é, para a gente que é terapeuta, essa série é fantástica, né, porque no fundo todos somos super-heróis, um dia nós vamos descobrir todas as nossas potencialidades, afinal a gente só tem hoje de 3 a 10% do conhecimento da nossa mente, imagina quando nós tivermos 90, 100%, então vamos também ser super-heróis, mas a gente precisa trabalhar as emoções, e a gente vê que nessa série é super legal, aí chama o império ou é o legado de Júpiter, muito legal, são oito, dez, são oito, oito episódios, eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, beijo do Karma, que deixou um beijo aí para mim no Facebook, beijo meninas, meninos que entraram no Instagram, foi muito bom estar aqui com vocês, e continuem toda semana, pretendo voltar, que eu tento ficar longe, mas eu não consigo, porque eu estou assistindo um filme, estou falando, meu Deus, isso é importante para alguém entender, se libertar, alguém às vezes pode estar sofrendo, e só esse filme terapia, esse comentário na visão psicoterapêutica pode ajudar, talvez seja minha missão também, e eu faço isso com muito amor, tá? Então eu peço para vocês compartilhar, porque tanto no YouTube, Facebook e Instagram, quanto mais a gente compartilhar, mais a gente fica valorizada e mais a gente fica animada de fazer esse filme terapia. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.